Oi todo mundo, tudo bem com vocês? Como é que tá as coisas aí? Tudo bom, né? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Antes de nós começarmos a nossa aula de inglês, eu quis falar com vocês aí, por favor, deixa o seu like aqui nesse vídeo aqui. Inscreve no meu canal, ativa aí o sininho aí, pra vocês não perder notificações no meu canal aí. Se vocês têm Instagram e Facebook, pode me seguir aí. E vamos começar. Relâmpico em inglês. Lightning. Lightning. Assim que você escreve. L-I-G-H-T-I-N-I. Relâmpico em inglês. Lightning. Lightning. L-I-G-H-T-I-N-G. Lightning. A diferença desse aqui, eu vou falar com você no próximo vídeo, que vai ter outra palavra que nós vamos aprender também, com essa palavra aí. E eu vou falar com vocês aí, a diferença desses dois aí. É muito interessante. Então, se você ver relâmpico lá fora, ou ver o jornal, e o jornal falar que vai ter, it's going to be lightning. Lightning. Aí vocês já sabem o que essa palavra é. Vai ter relâmpico. It's going to be lightning. Você liga a televisão, ou rádio, ou você vê no jornal. It's going to be a big lightning storm. Vai ter uma tempestade muito grande. Então, essa palavra aqui, lightning. No próximo vídeo, você vai ver o que vai ser o outro também, que nós vamos aprender também. Eu não vou falar aqui nesse vídeo não. Se vocês quiserem ver, vê o próximo vídeo aí. E só isso aí. Quis saber aí, sobre essa palavra aí. Então, conclui o vídeo. Relâmpico em inglês. Lightning. 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 L-I-G-H-T-I-N-G. Lightning. Lightning. Se você gostou do meu vídeo aí, entendeu? Por favor, deixa o seu like aqui nesse vídeo aqui. Inscreve-se no meu canal. Ativa aí, o sininho aí, para vocês não perderam notificações no meu canal aí. Se você sabe o que é, se você assiste no Instagram, Facebook, pode me seguir. E até o próximo aula de inglês. E aí,